Durante as minhas viagens, eu vi muita gente falando assim, a hora que eu voltar para o Brasil, eu vou estudar inglês, porque não dá mais para viajar assim. Quando eu falava assim, eu sou professor de inglês, todo mundo fala assim, nossa, assim que eu chegar no Brasil, agora vai ser para valer. Vou entrar num curso, vou aprender inglês e chega. O mesmo papo eu ouço. Mas se você está disposto a aprender inglês e não colocar o inglês como prioridade na sua semana, na sua agenda, nos seus estudos, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso não entra por osmose. Você tem que ter dedicação. Você tem que reservar na sua agenda, todo dia, um horário. E esse horário pode ser 15 minutos. Mas se você fizer 15 minutos todo dia, isso aí no final dá um resultado. Agora, se você fizer, por exemplo, eu já peguei aluno meu falando assim, ah, eu só estudo na hora da aula. Primeiro que a hora da aula não é hora de estudar inglês. É hora de fazer aula, de você conversar, de você praticar comigo e tal. O famoso estudar inglês teria que ser diariamente, para você chegar no nível que você almeja. E aí E aí E aí E aí